para que não sejais condenados. Muito sério, né? Queixas ainda são coisas que ainda estão dentro de mim. Então, se você lê uma mensagem dessa, tira logo para mim, pessoalmente. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Quando a gente cai nesse marasmo, nesse loop das queixas cotidianas na nossa vida, no nosso dia a dia, e quando a gente consegue abster-se desse círculo vicioso e vamos meditar, recolhermos e meditarmos profundamente, a gente vê quanto tempo nós perdemos naqueles momentos de queixas. No ambiente que nós vivemos, em família, no mundo cotidiano. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo, queixar por quê? Por que queixar? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Isso tanto é verdade que as queixas surgem sutilmente durante os preâmbulos da nossa vida cotidiana. E isso nos leva a, nesse momento, a refletirmos realmente o que nós estamos fazendo com o conhecimento que a doutrina espírita nos concede. O que é que nós devemos fazer com isso? silenciar e entender que tudo que surge nos nossos caminhos são exemplos, são experiências para que nós a partir daquele instante cresçamos, passemos por cima superando o cotidiano, as adversidades da vida com amor, com fraternidade, com benevolência, acima de tudo, com perdão de tudo que aconteça nas nossas vidas. porque nós somos espíritos e a nossa felicidade não se encontra aqui neste mundo. A nossa felicidade se encontra lá, de onde nós viemos e para onde nós iremos de retorno à nossa vida espiritual. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. todavia basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. E você se esquece mesmo, naturalmente. Você se foca, você sai da esquerda, vai para a direita, ou sai da direita, vai para a esquerda, você esquece. Esquece de onde você veio, para onde você vai, momentaneamente você fica cego e adentra nos caminhos obscuros da vida. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende a realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhes deres a língua conduzir-te-á a ociosidade e se lhe deres os ouvidos te encaminhará a perturbação. Queridos irmãos, mensagem belíssima à noite de hoje. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus fique com todos nós. Quem vai fazer a prece? Quer que eu faça? Alguém quer fazer a prece? Quer vir fazer a prece? Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer por mais esta oportunidade de aprender os teus ensinamentos e que possamos Senhor ter uma ótima semana e que possamos colocar os teus ensinamentos em práticas que assim seja. Boa noite. Boa noite agora. meus amigos e minhas amigas boa noite mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estar aqui estudando desenvolvendo alguma temática que possa nos levar a reflexões de forma a que a gente possa melhorar um pouco desenvolver um pouco evoluir um pouco. então hoje nós vamos falar sobre ressentimento e o título da palestra é Liberte-se do ressentimento e seja feliz. A gente vai tentar então refletir juntos um pouco sobre isso. antes porém eu gostaria de trazer essa poesia do Espírito Maria Dolores da obra Antologia da Espiritualidade que é Retrato da Amizade porque a amizade que é uma forma de amor é uma das uma das maneiras da gente se livrar do recentemente então pra gente já ir entrando no clima vamos ver né é a Ronde Jorge aqui vejamos Retrato da Amizade Agradeço alma fraterna e boa o amor que no teu gesto se condensa deixando ao longe a festa o ruído e o repouso para dar-me a presença sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto quanto é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas não sei dizer a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes auxilia-me a ver sem barulho ou reproche dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto aceita-me como um todo como sou nunca me perguntaste de onde vim nem me solicitaste qualquer conta de novo imperfeição que trago em mim agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada afora para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora louvado seja Deus alma querida e bela pelo conforto do teu braço irmão por tudo que tem sido em meu caminho por tudo que me das ao coração acho muito bonita essa poesia da amizade e eu acho que vem muito acalhar depois das reflexões da leitura que foi feita por Wagner sobre as queixas que a gente precisa realmente de disciplina para se libertar desses vícios desses comportamentos que não ajudam quando começarmos a falar do ressentimento a gente vai ver que se aplica completamente essa questão do ressentimento então nós elegemos esses tópicos para poder fazer um estudo do assunto primeiro ressentimento o que é e de onde vem vamos pensar um pouco sobre isso também sobre o veneno do ressentimento não caia nesta armadilha é uma outra reflexão dentro do mesmo tema a questão da auto-reflexão como forma da gente se livrar dos ressentimentos e aprender a não cultivar ressentimento e o perdão como grande antídoto para esse mal que é o ressentimento as bases do estudo foram as obras que aí estão primeiramente o evangelho segundo o espiritismo duas obras do espírito Joana de Ângeles psicografado por Divaldo Franco que são autodescobrimento uma busca interior e momentos de saúde também a obra mãos unidas do espírito Emmanuel por Chico Xavier e trechos de uma palestra chamada ressentimento do autor Lincoln Ferreira então nós vamos começar agora ok ressentimento o que é e de onde vem vamos pensar um pouco sobre isso e vamos iniciar justamente com os trechos da palestra de Lincoln Ferreira que ele traz uma reflexão bastante interessante para nós ressentimento então você receber um tratamento péssimo de alguém você tem toda razão em ter sentido mágoa tristeza desapontamento quando isso aconteceu claro qualquer um de nós quando é maltratado ou por algum familiar ou por um amigo ou pelo chefe ou pelo namorado a esposa seja quem for a gente se sente mal ninguém gosta de ser maltratado mas sentir tais coisas só tem lógica se for naquele momento no momento que houve a contenda no momento que houve a discussão nunca mais se você está ainda hoje sentindo essa decepção tristeza mágoa com outra pessoa então você está ressentido com ela ou seja já passou e eu ainda estou reeditando esses sentimentos negativos aquela mágoa aquela situação que me magoou certo? e aí vem a pergunta por que usarmos nossa mente nosso coração para sentir novamente coisas ruins faz muito sentido isso não é? mas a gente faz a gente volta e meia a gente está reeditando as coisas que nos magoaram então fragilidades decepções por que a gente tem que ficar pensando nessas coisas não é? sentir novamente coisas ruins só tem por função prender-nos ao passado e tornar-nos uma eterna vítima de alguém que provavelmente nem continua tentando mais nos prejudicar então a pessoa talvez já tenha até nem lembre mais do que aconteceu e a gente está lá ressentido sofrendo vivendo toda aquela situação novamente ao guardar ressentimento nos acorrentamos vejam a força disso que está sendo dito nós nos acorrentamos a quem nos fez mal certo? ressentimos a dor que só existe em nossa memória a outra pessoa por pior que tenha sido não se prejudicará por nosso ressentimento mas nós sim a gente vai continuar porque a gente está cultivando esse sentimento certo? ao desperdiçar momentos preciosos dos nossos dias para pegar no punhal que alguém usou contra nós há tempos atrás acreditemos ou não estaremos nos apunhalando dia após dia com o nosso ressentimento então é isso que a gente está fazendo a gente está usando a arma que aquela pessoa usou com a gente ou por maldade mesmo ou porque não gosta mesmo de nós ou porque foi uma coisa de momento e nos feriu e a gente está talvez não conscientemente mas propositadamente nos ferindo nos ferindo nos ferindo não estamos sabendo deixar passar aqui estão aqui ficou escuro essa letrinha aqui embaixo cadê? mas estão as obras de onde eu tirei essa aqui foi justamente como eu disse da palestra ressentimento de Lincoln Ferreira então ressentimento o que é? se a gente for ver no dicionário ressentimento é igual a ressentimento ou seja sentir novamente conforme a gente viu na explanação anterior o que é estar ressentido? é estar melindrado ofendido ofendido alguém me fez alguma coisa e eu não perdoei e eu por algum motivo acho que não deveria ter passado por aquela situação não poderia ter passado ou não deveria e estou ofendido ressentido também é alguém que se melindra facilmente então facilmente se ofende por qualquer coisa pode ser pode ser que se a gente refletir um pouquinho a gente se veja como alguém que é que se ressente facilmente que se melindra facilmente com as coisas e uma quarta sentido dessa palavra ressentido que eu achei muito interessante é disse do fruto que começa a apodrecer e a gente pode fazer uma analogia com o ressentimento são sentimentos velhos e que já estão podres apodrecendo dentro do nosso psiquismo e a gente revitalizando eles a qualquer custo para sofrer mais uma vez então de onde vem o ressentimento então Joana de Angeles vai dizer que o ressentimento é fruto também da ausência de auto amor projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada qual então esse ressentimento é remanescente desse conteúdo psicológico mais próximo da nossa animalidade mais próximo das nossas dificuldades dos conflitos que a gente também vai alimentando nas encarnações que se sucedem e vai trazendo nesse nesse depósito digamos assim que se chama a sombra e aí se projeta naquela criatura que nos ofendeu de alguma forma e aí a gente pode pensar o seguinte ressentimento ele vem da ausência do auto amor como diz Joana de Angeles e vem do orgulho o que é o orgulho o orgulho é a gente imaginar que nós estamos acima então ninguém pode nos ofender nós não podemos ser criticados nós estamos nós somos mais inteligentes nós somos superiores nós somos melhores então eu não posso ser ofendido e esses dois ausência de auto amor e orgulho se retroalimentam com o medo que é o nosso medo ancestral o medo de não de não conseguir uma posição adequada na sociedade o medo de não conseguir as coisas de que necessitamos para viver o medo de não ser aceito o medo de perder a imagem que a gente criou então tudo isso vem e se retroalimenta da ausência do amor e do orgulho que por sua vez vão dar origem ao ressentimento e aí agora a gente vai falar desse aspecto do ressentimento que é de ser um veneno então o veneno do ressentimento por que que ele é um veneno para nós? vamos ver o que nos diz Joana de Angeles as pressões psicossociais socioemocionais econômicas e de outras origens desencadeiam distúrbios variados nos quais mergulha uma larga faixa da sociedade então isso é uma coisa que a gente vê atualmente na sociedade que a gente vive pressões questões econômicas questões sociais emocionais levando a distúrbios variados em que muitos de nós em algum momento da vida estamos mergulhados quando a gente está estressado quando a gente entra em depressão quando a gente está com ansiedade geralmente a gente está reagindo a essas pressões provocando medo ansiedade amargura desarmonizam o sistema nervoso dos seres humanos desarmonizam conduzindo a neuroses profundas que quase sempre somatizadas quer dizer representadas através de doenças que surgem no nosso organismo são responsáveis por enfermidades alérgicas olha só digestivas do metabolismo em geral facultando a instalação de processos degenerativos então assim esses distúrbios psicológicos que surgem a partir dessas pressões que a gente vive geram distúrbios orgânicos o que é que a gente quer dizer isso em outras palavras que quando o nosso funcionamento psicológico espiritual não está harmonizado não está equilibrado a gente fica mais vulnerável a essas pressões e a essas consequências que advêm de tudo isso e aí o que é que acontece os temperamentos frágeis sob essa pressão procuram realizar mecanismos de fuga caindo em estados fóbicos e depressivos ou recorrendo à violência como forma de afirmação e defesa da personalidade então a gente pode já por aí compreender muito do que acontece hoje nos nossos dias no momento em que a gente vê a agressividade tão exacerbada a agressividade verbal inclusive nas redes sociais nos lugares em que a gente participa as pessoas não toleram ser contrariadas não toleram que outras pessoas pensem de outra maneira as pessoas não estão em harmonia com as suas próprias emoções e com a sua própria dimensão espiritual então muitos resíduos psicológicos se lhe instalam no campo emocional e mental por conta de tudo isso as pessoas mais frágeis ou seja aquelas que não higienizam-se espiritualmente não higienizam-se psicologicamente ou seja não se imunizam através da prece como o próprio Wagner estava falando ali como algo tão importante para o nosso dia a dia a gente se recolher na prece a gente pedir a Deus força para enfrentar os obstáculos da vida não é? porque o lugar da prece é na nossa vida não é somente nos templos específicos seja de que religião for e nem é somente na hora de dormir fazer aquela prece apressada aquela oração repetitiva mas é o estado constante de comunicação com a espiritualidade absorvendo forças justamente para superar essas questões minha gente porque essas questões nos adoecem nos adoecem sim bom então dando lugar a perturbações de comportamento e há doenças diversas que permanecem sem diagnose adequada então muitas vezes nós estamos passando por crises por questões difíceis por doenças graves na nossa vida claro uma doença uma situação ela sempre tem múltiplos múltiplas causas múltiplos fatores interferindo mas sem dúvida a falta de harmonia espiritual emocional ela vai ser um dos fatores preponderantes para que essa doença ou essa situação permaneça para que isso se prolongue sem uma solução não é? e a falta da prece a falta dessa comunicação com a divindade com a espiritualidade ela nos deixa altamente vulneráveis a tudo isso pessoas mais sensíveis que não conseguem suportar e superar esses fenômenos das pressões constritórias essas pressões que dificultam a nossa vida refugiam-se em ressentimentos está vendo? e aí eu quero chamar a atenção para a questão de pessoas mais sensíveis aqui mais sensíveis não está naquele sentido romântico que a gente dá para a palavra ah eu sou uma pessoa muito sensível não é isso pessoas mais sensíveis no sentido de que estão menos preparadas espiritualmente e psicologicamente para enfrentar os desafios do dia a dia porque essa sensibilidade não interessa para nós isso a gente precisa se fortificar então essas pessoas que não conseguem suportar e superar esses fenômenos das pressões constritórias refugiam-se em ressentimentos que as infelicitam e predispõem-nas a reagir sempre não tem às vezes a gente não está sempre muito reativo a qualquer coisa sempre ou então a gente vê pessoas assim às vezes fundo ali tem ressentimento ou seja tem um livro de sentimentos negativos que já passaram e que a gente está guardando então desferindo dardos venenosos contra aqueles que lhes transformam que se lhes transformam em inimigos reais ou imaginários e aí vejam que a gente nessas situações a gente abre um espaço muito grande para os problemas de obsessão não é? quando a gente começa a criar esses sentimentos a alimentar esses sentimentos negativos a respeito de situações que não são mais do presente nós estamos abrindo o campo para a influência dos nossos irmãos mais infelizes dos espíritos que se alimentam exatamente desse tipo de coisa então vejam que responsabilidade a gente tem em cuidar para não ficarmos guardando esse lixo mental algumas pessoas entoxicam-se de mágoas e fenecem existem pessoas pessoas que adoecem e morrem por questões de mágoa que não conseguem ser suplantadas outras inconscientemente tornam-se vítimas de insucessos afetivos veja só aquela pessoa que nunca consegue se estabilizar numa relação afetiva numa relação não tem amigos ou tem muita dificuldade de manter as amizades não é? muitas vezes o que tem por trás disso são os ressentimentos também tornam-se vítimas de insucessos financeiros inclusive né e sociais porque vejam minha gente se a gente não está bem se a gente não está em paz com a gente mesmo com as nossas questões se a gente está guardando se a gente está revivendo coisas ruins o tempo todo o que é que a gente vai transmitir para as pessoas quando eu for procurar um emprego ou quando eu for no meu trabalho ou nas minhas relações sociais eu vou transmitir o que? eu vou transmitir de alguma forma essa mágoa que está represada dentro de mim ela vai ela vai se imiscuir em todos os nossos atos em tudo aquilo que a gente fizer diversas pessoas fracassam na autoestima justamente porque se deixam levar pelo ressentimento desvalorizando-se e fazendo o jogo da autodestruição então vejam que é um veneno mesmo o ressentimento você guarda às vezes nem percebe que está guardando e está fazendo um desserviço a você mesmo diz Joana de Angelis no livro Momento de Saúde que o ressentimento é responsável por muitas das tragédias do cotidiano as tragédias do dia a dia as desarmonias menos graves e mais graves que a gente vê o tempo todo basta ligar a TV e olhar o jornal para a gente ver quanta coisa acontece que guardou ressentimento ficou com aquele com aquela coisa ruim vou me vingar vou isso não vai ficar assim não é? e se a gente pensar direitinho o que está por trás disso? meu orgulho eu não posso ser contestada ninguém pode fazer coisa alguma comigo porque se não se não o que? se não eu vou guardar um lixo de sentimentos negativos para destruir a mim é isso? então o ressentimento é tóxico que mata aquele que o carrega veja que coisa interessante enquanto vibra na emoção destrambela os equipamentos nervosos mais sutis e produz desritimia oscilação da pressão e disfunções cardíacas veja só que muitas vezes nós mesmos estamos trabalhando contra a nossa saúde e nem sequer nos damos conta disso e aí por conta de tudo isso que foi dito a gente sente que não deve cair nessa armadilha não é? porque na verdade é uma armadilha você vai cada vez se envolvendo nos sentimentos mais dolorosos e tendo dificuldade de se libertar deles aí Joana de Ângeles mais uma vez diz que o ressentimento tisna a razão quer dizer a gente perde a lucidez de raciocínio quando a gente está ressentido a gente perde a clareza para pensar perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos quer dizer aquele sentimento ruim que eu estou carregando passa a ser o filtro através do qual eu vejo tudo e aí se eu só estou vendo tudo através daquela lente dos maus sentimentos tudo está ruim tudo vai estar ruim à minha volta porque é através desses sentimentos ruins que eu enxergo a vida enquistando-se ou seja emprenhando-se dentro de nós como força destrutiva que não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem fere o ser no qual se apoia então é o tiro para si mesmo é o tiro no pé como a gente gosta de dizer você tenta acertar outro e acerta a si mesmo com ressentimento então tumores de gênesis desconhecida transtornos neuróticos distúrbios gástricos de etiologia ignorada constitui somatização dos venenos do ressentimento alcançando o metabolismo orgânico interferindo na estrutura das células gente é muito sério a gente refletir sobre isso veja eu torno a dizer que quando se trata de um diagnóstico de uma doença seja ela de uma doença orgânica ou uma doença mental são muitos os fatores envolvidos mas a gente não pode desconsiderar as questões psicológicas e as questões espirituais ora se eu estou guardando esse veneno dentro de mim obviamente ele vai somatizar-se de alguma forma e em doenças e muitas vezes graves então cultivando-se a raiva e convertendo-a em sentimento este descarrega vibrações na corrente energética mantenedora do equilíbrio atingindo o arquipélago celular interrompendo o fluxo normal das ondas que mantém a interação psicofísica certo? então desequilibra como ela diz ela usa até aquele termo destrambélia quer dizer nós as forças negativas elas elas impedem que a gente funcione psicologicamente espiritualmente de uma forma harmonizada então o autor Lincoln Ferreira vai dizer não caia na armadilha do ressentimento viva o momento que estiver vivendo esqueça as coisas do passado elas não existem mais então a gente ouve tanto dizer que o presente é um presente de Deus que a gente deve viver o presente e não viver no passado nem ansioso com o futuro mas guardar ressentimento é justamente viver preso a um passado a alguma coisa que não existe mais por pior que tenha sido por pior que tenha sido se eu guardo isso dentro de mim eu não estou vivendo o presente ou então se eu fico preocupado com algo que vai acontecer eu também não estou vivendo o presente e não é isso que a gente faz a maior parte das vezes a gente vai tomar um banho e aí em vez de estar ali sentindo a água que está nos refrescando que está limpando o nosso corpo que está nos relaxando a gente está preocupado com a conta que vai pagar no outro dia a gente está preocupado com a hora que a gente tem que sair e tudo mais especialmente nos dias de hoje é assim que a gente tem vivido e aí o cuidado que aí muitas vezes a gente cai na questão da ansiedade que é a preocupação com o futuro mas é muito importante que a gente preste atenção também nesses nossos pensamentos será que esse presente que deveria estar sendo ocupado com as vivências do presente estão sendo estão sendo cadê a palavra? fugiu contaminadas por esses sentimentos negativos impedindo a gente de ser feliz porque ser feliz não é nenhuma coisa de outro mundo aliás é uma coisa de outro mundo sim a gente sabe disso mas ser feliz dentro do que a gente do que é possível pra nós aqui na terra é ter condições de viver o presente é a fé em Deus o entendimento de que nós somos aquela pessoa naquele momento com aquela situação pra desenvolver e não ficar se sobrecarregando com coisas do futuro que ainda não veio e muito menos com sentimentos negativos do passado quer dizer não é que a gente não possa recordar boas coisas que a gente viu claro que a gente vai fazer isso mas a gente não vai se fixar no passado e é claro também que a gente vai planejar o futuro pra gente porque isso faz parte da nossa vida da nossa cultura mas a gente não vai perder de viver o momento presente planejando o futuro certo? então lembre-se como diz William Shakespeare guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra é muito interessante eu acho muito interessante essa citação porque é isso mesmo a gente está com raiva da pessoa está emitindo pensamentos nocivos pra aquela pessoa mas na verdade quem está se envenenando somos nós e aí é necessário a gente fazer uma autoreflexão o que é autoreflexão? é a gente tentar entender em especial a nossa sombra as coisas que a gente não gosta de olhar a gente não gosta de dizer eu sou orgulhoso eu me melindro facilmente eu me ofendo eu me acho superior eu não deveria ser contestada por ninguém a gente não gosta de pensar assim mas às vezes a gente precisa fazer uma reflexão séria sobre o que é que está por trás dos sentimentos que a gente está sentindo naquele momento então Joana de Angeles vai dizer que nem sempre o ressentimento se manifesta com expressões definidas camuflando-as nas fixações mentais e às vezes passando despercebido e há pessoas que não se dão conta eu acho que eu tenho tempo pra contar rapidamente uma situação que eu passei o ano passado o ano passado eu tive uma situação de depressão que eu acredito reputo ter sido desencadeada por conta de um ressentimento ocorre o seguinte eu eu tenho uma intuição muito forte sempre tive desde criança com relação a uma série de coisas e o ano passado uma pessoa amiga minha estava doente já vinha doente há bastante tempo e num dado momento me veio aquela intuição através de um sonho de que essa pessoa iria desencarnar e eu comentei isso com duas outras pessoas também das nossas relações de amizade por quê? porque essa mesmo sendo uma coisa recorrente na minha vida mas sempre abala quando eu sinto então eu comentei com essas duas pessoas que são da minha confiança acontece que poucos dias depois essa pessoa que estava doente desencarnou e eu fui para o velório foi até um foi cremado a pessoa nunca tinha participado de uma cremação assim de uma situação dessa e lá e fica lá as pessoas e num dado momento alguém vai faz um diz umas palavras tudinho até que o caixão é levado para um determinado local e tudo e o irmão dessa pessoa foi falar então naquele momento sim um detalhe quando eu cheguei no velório eu senti um clima hostil para mim da mãe da pessoa que morreu e do irmão e aquilo eu não entendi no momento mas depois na fala dele durante o discurso durante o momento que ele foi falar da pessoa da irmã dele ele trouxe a situação de que alguém tinha sonhado com a morte da prima meio que isso era uma coisa absurda ele achava aquilo uma maldade a pessoa que pensasse isso que sentisse isso que tivesse uma coisa dessa deveria ter muita maldade no seu pensamento e pronto e eu entendi assim com toda clareza que se referia a mim ao que eu tinha dito agora eu não tinha comentado com eles mas provavelmente as pessoas com quem eu comentei provavelmente também sem maldade nenhuma comentaram mas como eles não são espíritas nem assim atinam muito para essas coisas eles não levaram por esse lado eles se sentiram ofendidos com a minha intuição digamos assim acontece que eu fiquei muito mal com a história me senti péssima com aquilo e passei dias e dias e dias com crise de ansiedade e com uma coisa que a gente conhece por monoideia eu não conseguia pensar em outra coisa só conseguia pensar que eles pensaram errado de mim que eles não podiam ter pensado isso que eles me conhecem sabem que eu sou uma pessoa respeitável que eu sou uma pessoa inteligente que eu não iria estar com maldade na cabeça e coisa e tal e não conseguia aquilo não conseguia sair do meu pensamento e eu realmente entrei num processo depressivo e fui me tratei coisa e tal também vim pra aqui pra essa casa de tratamento maravilhoso e com o tempo eu fui pensar no que estava por trás de tudo isso e o que estava por trás de tudo isso era orgulho eu não estava aceitando ser criticada eu não estava aceitando que a minha imagem fosse maculada mas quem sou eu não é? quem sou eu pra estar acima de qualquer crítica acima de qualquer pensamento nada ninguém e por que que eu também vou viver a minha vida preocupado se as pessoas estão interpretando o certo ou errado a minha maneira de pensar e de agir por que? eu adoeci por isso vejam que coisa chega a ser ridículo isso mas ao mesmo tempo é muito libertador reconhecer não é? e aí eu fui rever muitas coisas da minha vida que me levaram a ser alguém que necessita muito de que os outros achem que é uma pessoa respeitosa lógico todo mundo quer isso mas eu não sou intocável ninguém é mas isso gerou não é? essa fixação mental e um problema de saúde então um autoexame enérgico auxiliar de A a identificá-los os ressentimentos nos refolhos da alma e foi o que eu fiz logo depois prosseguindo na sua busca e análise descobrirás as suas raízes quando teve início e por que se te instalou no ser passando a perturbar-te porque quando eu contei pra vocês eu já contei com o conhecimento com a ideia com o entendimento global da coisa mas a coisa foi acontecendo sem eu entender sem eu ter consciência de que era um grande ressentimento em cima de um grande orgulho na verdade verificarás surpreso que é responsável por lhe dar os guardidas e o vitalizares deixando-te por ele consumir então somos nós que guardamos como se fosse um cachorrinho de estimação como se fosse uma joia aqueles sentimentos ruins dentro da gente somos nós que ficamos fixados neles então qual é o antídoto pra tudo isso o perdão não é não é isso que a gente ouve o tempo inteiro a importância do perdão o perdão o tempo inteiro o perdão do esquecimento tem uma uma fala de Chico Xavier que ele diz o seguinte serve e passa eu não sei se é de Emmanuel nem de que obra é mas eu acho isso tão bom tão tão enriquecedor serve e passa faz o que tá pra te fazer naquele momento o que te cabe naquele momento pelo bem do outro pelo bem seu da comunidade da família e passa nem fica esperando reconhecimento nem agradecimento não fica guardando nada se alguém não reconheceu não é isso que a gente faz mas é isso que a gente precisa fazer e é isso que é viver o presente então o perdão é o único antídoto mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo então veja as infecções do ressentimento no organismo do mundo quando a gente escuta uma notícia no jornal de que fulano matou o outro por causa de 30 reais digamos assim a gente fica horrorizado né poxa vida 30 reais e o outro tirou a vida do outro a vida do outro vale só isso mas o que está por trás ali é um ressentimento alguém diz assim poxa ele pegou emprestado comigo e não teve coragem de me pagar ele tinha dinheiro para fazer outras coisas comprou isso comprou uma moto comprou aquilo comprou aquele outro e não me pagou meus 30 reais aí eu vou ficando com aquilo ali vou ficando e chego às vias de fato porque esse sentimento vai corroendo por dentro perdão entre dirigentes e dirigidos não é quem dirige perdoar quem é dirigente quem é dirigido perdoar os dirigentes os dirigidos sábios e ignorantes instrutores e aprendizes benevolência entre o braço que governa e o braço que trabalha entre a chefia e a subalternidade e aí eu me reporto novamente a leitura inicial do livro vinha de luz no nosso início foi sobre as queixas o que a gente faz a gente com relação aos nossos dirigentes por exemplo a gente serve e passa ou a gente fica se queixando falando mal botando fogo nas discussões e de certa forma torcendo para que não dê certo para poder a gente ter razão então a gente não está servindo e passando a gente não está perdoando a gente está guardando ressentimento guardando porcaria no nosso psiquismo no nosso espírito os indivíduos que foram cruéis familiares conhecidos mestres na infância e durante a vida não tinham nem dimensão do que fizeram ou estão a fazer em muitos casos as pessoas que nos fizeram mal nem sabiam que estavam fazendo mal acontece muito isso nem sequer se aperceberam dos seus desmandos e incorrerências em relação a ti a seu turno sofreram as mesmas agressões quando crianças e apenas reagem conforme haviam feito outros em relação a eles vejam só como é preciso perdoar é preciso compreender é preciso pensar assim poxa se aquela pessoa fez isso comigo provavelmente ela nem sabia ela nem sabia o quanto isso ia me ferir provavelmente foi assim que ela foi criada foi isso que ela recebeu na vida isso é perdoar isso é ajuda a gente a servir e passar então o teu primeiro passo será compreendê-los compreender esses agressores entre aspas né considerando-os sem responsabilidade nem esclarecimento assim como nós muitas vezes ferimos o outro sem querer também pode acontecer a mesma coisa então vamos tirar a responsabilidade do outro não é e sem má intenção em relação a ti e mesmo que houvesse a má intenção a responsabilidade de guardar aquele sentimento ou não é minha então eu não tenho que botar a culpa no outro porque eu sou infeliz não eu sou infeliz porque eu quero ficar guardando o mal que me fizeram é isso que a gente precisa entender então mediante tal recurso desculpem mediante tal recurso os compreenderás quer dizer compreenderás os teus agressores e os perdoarás posteriormente libertando-te veja o perdão nos liberta a gente quebra as correntes porque nós é que ficamos presos ao agressor quando não perdoamos arrancada a causa injusta do ressentimento despertarás de imediato ai meu Deus eu faço a coisa errada despertarás de imediato preste atenção nisso aqui em paisagens sem sombras redescobrindo a vida e desarmando-te em relação às outras pessoas com quem antipatizavas ou das quais te mantinhas em guarda quando eu peguei essa citação eu fiquei pensando nisso aqui veja despertarás de imediato em paisagens sem sombras veja veja que coisa séria isso remete ao fato de que nós criamos os nossos infernos particulares nós construímos os umbrais pra onde vamos com o ressentimento então quando a gente se livra disso do ressentimento a gente desperta de imediato em paisagens sem sombras é a paisagem mental é a paisagem espiritual é o nosso coração que se liberta dessas amarras então veja que isso é muito sério nós que sabemos da reencarnação nós que sabemos que a vida não termina que a vida é uma continuidade nós precisamos ter muito isso em conta porque eu sempre penso e eu acho que já falei isso até aqui algumas vezes quando a pessoa desencarna quando nós desencarnamos nós não temos mais o corpo carnal pra gente se esconder das coisas não nem pra nos distrair a gente tem que entrar em contato com a nossa verdade com a nossa sombra ou com a nossa luz que vai existir em função da luz que eu acendi pelo mundo ou não ademais o mal que te façam somente te perturbará se o permitires acolhendo veja a gente adora botar a culpa no outro mas somos nós que guardamos ou não o mal que o outro nos faz em caso contrário tornará a sua origem vive pois sem mágoas esquece serve e passa depura-te ressentimento nunca e aí pra que isso aconteça é necessário vigilância e ação da vontade com real sentimento de humildade que é virtude especial para converter o ressentimento em compreensão e tolerância a vigilância é a prece é pedir a Deus fortaleza pra não se deixar levar o ressentimento pelo orgulho pelas coisas que só fazem mal a nós mesmos é difícil é mas tudo que é bom tudo que é edificante necessita e necessita disciplina também foi falado isso no começo desse momento nosso aqui na leitura de Wagner a importância da disciplina nós todos eu estava escutando isso todos nós temos hábitos bons ou ruins então ser bom ser tranquilo se harmonizar não guardar ressentimento é uma questão de hábito mental é uma questão de manter a conexão com a espiritualidade e aí a gente vai se lembrar do que diz São Mateus no capítulo 5 versículo 3 bem-aventurados os pobres de espírito pois deles é o reino dos céus o que é bem-aventurados felizes são aqueles que serão felizes e o que significa pobres de espírito os humildes são aqueles que se veem como são aqueles que enxergam sua sombra aqueles que enxergam seus conflitos sua alimentação e suas fragilidades sem neles se fixar mas sabendo que a gente tem muito para aprender ainda então se a gente ouve uma crítica ou se a gente recebe uma reprimenda ou se algo nos fere a gente não tem que ficar ressentido não a gente tem que aprender com aquilo ser humilde e aprender com aquilo e aqui um autor desconhecido mas que eu achei muito legal essa citação diz o seguinte que amar é para os humanos os humanos amam a seu modo de um modo ainda imperfeito mas amam chorar é para os não é? ao contrário do que se pensa não é para os fracos só os fortes é que se permitem chorar para perdoar é só para os humildes e o mestre nos deu aqui a lição o exemplo de humildade não é? da gente saber que somos todos irmãos estamos todos em processo de aperfeiçoamento não somos melhores do que ninguém então por isso perdoamos perdoamos porque sabemos que precisamos de perdão quando a gente ora o pai nosso e diz não nos deixeis cair em tentação é isso também na tentação do orgulho na tentação de não compreender o outro na sua dificuldade que é tão próxima e tão parecida com a nossa então se alguém se sente atingido por uma injustiça ou agressão por uma onda perturbadora e inamistosa de imediato corrija a sintonia mental e mude a faixa do pensamento olha que legal a gente se habitua a gente não estava falando em disciplina vamos nos disciplinar a isso ao invés de reagir de uma forma negativa na defensiva vamos mudar a faixa mental vamos tentar compreender quando ressentido não se deve constranger por chorar reclamar descarregar a atenção em algum trabalho para logo retornar ao estado precedente de paz vejam aqui ela está nos aconselhando nos dizendo que na hora que a gente sente a ferida sente o ressentimento sente a raiva tudo bem a gente pode chorar naquele momento a gente pode até reclamar naquele momento a gente só não pode se fixar na reclamação pode descarregar a atenção em algum trabalho que é uma coisa construtiva como é bom quando a gente está com algum problema eu vou trabalhar agora porque aí eu esqueço na verdade a gente está descarregando aquela atenção e logo em seguida retornar ao estado precedente que é o estado de paz porque assim a gente vai se livrar de guardar o ressentimento e aí ela traz aqui uma oração que é maravilhosa para a gente fazer para a gente aprender a se livrar desse lixo dos sentimentos negativos que só servem para nos conectar aos irmãos infelizes que também vão entrar em sintonia com a gente e gerar aquele ciclo vicioso e aí vamos fazer mentalmente essa oração que Joana de Ângeles nos coloca justamente no trecho do livro Momento de Saúde que ela fala na tragédia do ressentimento então ela nos convida a dizer o seguinte o perdão divino dulcifica-me acalma-me dá-me dimensão do poder terapêutico do amor passo a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente correta positivamente supero os ressentimentos que me martirizavam começo a mover-me sem as algemas que me prendiam ao passado recupero a alegria de viver e ser natural amando todos com ternura mesmo aqueles que não me correspondem ao sentimento de afetividade quer dizer a gente começa pensando no perdão divino porque por falar em perdão quantas vezes Deus não nos perdoa por dia pelas coisas que a gente faz sabendo que não deveria fazer mas a gente faz mas a gente conta já certo com aquele perdão quando a gente chega na oração quando a gente chega para pedir alguma coisa a gente inconscientemente está contando com esse perdão e esse perdão nos acalma realmente nos dulcifica então se ele nos perdoa quem somos nós para não perdoar o próximo então minha gente é isso Jesus seja conosco boa noite então vamos fazer a oração final mestre Jesus nosso amigo nosso conselheiro maior espiritualidade amiga que conduz esta casa ajuda-nos a compreender a necessidade que temos de evoluir de melhorar de servir ao próximo de ser humildes e de caminhar para cada vez mais perto de Deus a partir dos nossos comportamentos pacificados dulcificados através da prece e através das boas ações que nós podemos fazer e temos condições de fazê-las em muitos níveis a todos aqueles com quem compartilhamos o nosso dia a dia que assim seja e aí e aí e aí Obrigado.